Oh, lua branca de fulgores e de encanto Se é verdade que é o amor, tu dás abrigo Vem tirar dos olhos meus o prango Ai, vem matar esta paixão que anda comigo Ai, por quem és, desce do céu a lua branca Essa amargura do meu peito, oh, vem arranca Dá-me o luar da tua compaixão Oh, vem por Deus iluminar meu coração E quantas vezes lá no céu me aparecias A brilhar em noite calma e constelada Em tua luz então me surpreendia Ajoelhado junto aos pés da minha amada E ela chorara, soluzar cheia de beijo Vim em seus lábios me ofertar um doce beijo Ela partiu, me abandonou assim Oh, lua branca por quem és, tens dó de mim Ai, por quem és, desce do céu a lua branca Essa amargura do meu peito, oh, vem arranca Dá-me o luar da tua compaixão Oh, vem por Deus iluminar meu coração Tenta, 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 tenta Obrigado.